Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, Srs. Ministros, este Orçamento Suplementar é o orçamento preparado por uma equipa governamental que preparou 5 orçamentos, que os aprovou aqui na Assembleia da República e que os executou. Executou-os bem, executou-os como prometido, executou sem necessidade de retificativos. Portanto, este orçamento, de facto, esta equipa que apresentou este orçamento e liderada muito bem pelo professor Mário Centeno, enquanto, à altura, Ministro das Finanças, que fez um bom trabalho e tem a credibilidade desse bom trabalho ao invés de outros orçamentos de legislaturas passadas, protagonizados particularmente pela direita, pelo PSD e pelo CDS. E é um orçamento que está hoje aqui a ser apresentado e defendido por alguém que, fazendo parte dessa equipa, contribuiu para esse trabalho e, portanto, dá toda a credibilidade aos portugueses de que iremos continuar no mesmo caminho que nos trouxe até aqui e bem. Aliás, estava na altura também de resolver algumas contradições que o PSD mantém dentro de si. Eu não percebo como é que o professor Dr. Ririo continua a dizer e disse-o aqui que o professor Mário Centeno estaria em conflito permanente com este Governo e, por isso, foi embora. E depois também, por outro lado, a respeito da questão do Banco de Portugal, considera o próprio PSD que a tal pessoa que está em conflito com o Governo, essa pessoa, então, não pode ser indicada pelo Partido Socialista, pelo Governo, para o Banco de Portugal. Resolvam-lá essa contradição sobre as qualidades do professor Mário Centeno e sobre as razões de que houve a mudança governamental. Quanto ao orçamento em concreto, registro que foi dito aqui pelo PSD que iriam viabilizá-lo, registramos satisfatoriamente, mas também o disseram que fariam diferente. Eu sei que fariam diferente e estamos perfeitamente de acordo porque fariam diferente, porque se a proposta fosse do PSD, não estávamos aqui a manter, a não aumentar impostos, não estávamos aqui a manter o mesmo, não, estaríamos a cortar impostos, estaríamos a pôr em causa trabalho, era isso que, portanto, ainda bem que é diferente e estamos satisfeitos que seja diferente. Quanto à banca, uma grande preocupação do Partido Social Democrata, e foi transversal ao longo deste debate, quando se fala da banca. O Partido Social Democrata é o primeiro, é o primeiro, no fundo, a preocupar-se com a banca em concreto. Quando se trata de dar apoio à banca, está na primeira linha, mas a seguir, quando se trata de pedir, por exemplo, uma contribuição adicional ao setor bancário para estabilizar a segurança social, as reações são tremendas. Nós percebemos de que lado é que cada um está. Uns estão do lado da Associação Portuguesa de Bancos, outros estão do lado dos portugueses e dos contribuintes. Para terminar, quanto à TAP, uma garantia, posso dizer, como o Sr. Deputado Rui Rio reconheceu, o atual acionista não está em disposição de avançar com o capital. Recordo-lhe, recordo-lhe que os atuais acionistas foram escolhidos por um Governo do seu partido. Portanto, é bom, nós temos as responsabilidades de quem escolhemos. Agora, também lhe garanto, se o modelo da TAP, preconizado pelo PSD e o CDS, estivesse hoje em vigor e não tivesse ouvido a reversão parcial que houve dessa privatização, garantir que não estávamos hoje aqui a discutir a viabilização da TAP. Estávamos aqui confrontados com os despedimentos da TAP, com a liquidação da TAP. Isso é que sim, isso é que teríamos confrontados. Ainda bem que é diferente. E esta é a razão porque há uma maioria no país governada pelo Partido Socialista e o PSD e o CDS estão na oposição.